E já começamos esse vídeo com terrengue. No vídeo passado nós mostramos pra vocês que estávamos vindo para Kyoto. E reservamos um canto pra ficarmos. E gente, chegando lá, parecia cena de terror. Mas antes, pra começar... Oi, abençoados! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, o meu nome é Fernanda Tangoda e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje já é o quinto dia que estamos viajando pelo Japão rumo a Tóquio. E como eu falei pra vocês aí no começo do vídeo, gente, tava muito assustador aquele lugar. E não tinha condições de a gente ficar lá. E assim, o Léo ligou pro cara, né? E o cara falou que tinha gente lá. E não tinha ninguém lá, gente. Não tinha ninguém. E a gente já tinha ido primeiro, estava tudo escuro. E aí depois eu acho que ele foi lá, acendeu todas as luzes, né? Algumas luzes, na verdade. E voltou com a gente naquele mesmo lugar. E aí eu falei pro Léo, não. Não, 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 não. Não vamos ficar. O Léo nem desceu do carro, né, amor? O Léo nem desceu do carro. Ficou atento ali, sabe? Eu falei, gente, eu dentro do carro tô seguro. Eu falei, dentro do carro eu fecho o vidro e taca ali pau no acelerador e tchau. Não, gente, mas vocês não tem noção como estava assustador aquilo. Estava muito assustador. Aí o que é que nós fizemos? Tocamos pra Kyoto. E alugamos um apartamentozinho aqui. Não sei como que é, pegamos realmente o mais baratinho. Porque a ideia realmente é a gente economizar, né? Por isso que a gente também ia ficar nos campings. Uma, porque a gente queria realmente ficar nos campings pra natureza, pra gente realmente sentir como é isso. Mas, como eu falei, desde o começo, né? Se a gente visse que os campings não eram seguros, que não seria bom pra nós, pras crianças, a gente ia, assim, pagar hotéis. Então, o vídeo passado foi um exemplo, né? Porque a gente também não achou camping. O camping que nós achamos estava sem condições. E agora hoje, mais uma vez, também não tinha condições de ficar naquele camping. E como a gente chegou à noite já, né? Então não tinha como a gente achar outro pelo Google Maps ali. A gente não achou nenhum. Então, tocamos aqui pra Kyoto mesmo. Alugamos um apartamentozinho. E bora ver esse apartamento. Mas, graças a Deus, a viagem está seguindo. Já chegamos aqui em Kyoto. E aqui também tem muitos passeios pra mostrar pra vocês. E estamos ansiosos para o nosso destino final, que é Tóquio. E é isso, né, gente? Como eu falei pra vocês aí, a gente tá sem destino. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então vocês não podem perder nenhum vídeo aqui do canal. pra vocês ficarem sabendo juntamente com a gente, né, dos perrengues. É tanto novidade pra vocês, quanto novidade pra gente. É, gente, é novidade pra gente também. Estamos aqui, entendeu? E agora estamos no dilema que não estamos conseguindo achar o apartamento. Acho que caímos num golpe aqui no Japão. Gente, tá muito difícil de achar um apartamento. E aí nós paramos aqui no encostamento. E isso já é muito diferente de Zumo, porque onde nós moramos não pode parar, assim, num acostamento pra nada. E aqui em Cidade Grande já é bem diferente, viu, do que no interior. Achou aí? Não, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, gente. Vamos ver. Vamos ver se deu certo, porque, olha, tá difícil de achar esse lugar, viu? E acertamos o apartamento. é porque no Google a gente não tava conseguindo achar, mas aí o Léo deu um jeitinho aqui. E o japonês já veio pegar a gente ali, ó. Olha lá. Graças a Deus, pelo menos não era golpe. Obrigado, japonês! Ai, gente, como diz a palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que iam a Deus. Ô, Glória! Caminha gostosinha aqui, ó. Os meninos já estão dormindo. E agora eu vou tomar um banho e também vou descansar. E hoje já é o outro dia e eu já estou aqui toda trabalhando no meu look. Então eu estou montada no meu ouro da Shein. Então bora lá, que eu já estou morrendo de fome. E aquela loucura, né, de cidade grande. Gente, eu realmente estou me sentindo em Tóquio. Ainda não cheguei lá, mas parece muito que eu estou em Tóquio. É muita gente pra lá e pra cá. Muito turista. Vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é aqui. Olha isso. Olha o tamanho. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa rua aqui é gigantesca. E tem várias comidinhas, várias coisinhas diferentes que eu irei experimentar juntamente com vocês. Paramos aqui na primeira barraquinha de ar pra experimentar um espetinho de missô branco. Gente, eu não faço ideia de qual é o sabor. Ai, obrigada. Ai, obrigada. Mas vamos ver, gente. Vamos ver esse espetinho de missô branco. E ela falou que não pode comer andando. Tem que comer aqui dentro ou levar pra casa, né? 300 ienes. Vamos experimentar agora, hein, japonesa. Vamos ver se é bom, hein? Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Gente, é bem diferente. Não é carne. Eu achei que era carne. Bem forte. Não é bom, não. Vou dar pra ler eu comer. É um sabor mais... Não fala? Ela é mais suave, né? Do missô. É, de missô branco, né? Então acho que ele tem um sabor mais suave. Eu não sei o que é isso exatamente. Eu achei que era carne também. Eu não sei se é um tipo de carne seca. Parece carne, mas não tem sabor de carne mesmo, assim, sabe? Gente, eu tenho um paladar bem infantil. Mas por vocês, irei tentar comer algumas comidinhas diferentes. Por exemplo, lá tinha o de queijo. E aí, queijo é mais assim, né? Aceitável. Então eu quis pegar algo diferente pra mostrar pra vocês. Então já deixa o seu like, entendeu? Nesse vídeo, porque eu tô passando uns carão aqui nesse Japão. Então deixa o seu like e bora experimentar comidinhas diferentes aqui em Kyoto. E nem tudo também eu vou experimentar, né, gente? Porque não dá. Por exemplo, o Leo vai comer essa lula aqui, gente. Olha isso, cara. Vocês não têm noção como que esse negócio é diferente. E o Leo vai experimentar aqui a lula. Vamos ver aí. E aí, animado pra comer a lula? Tô curioso, tô curioso. Eu tô mais curioso do que animado, né? Por aí, por aí, por aí. Por aí, por aí. Esse já é 600 ienes, gente. Já tá mais carinho esse daqui já. Vamos ver. Parece que é o polvo no ovo, né? Não sei. Vamos experimentar. Vamos experimentar pra ver. Vamos experimentar de tudo aqui hoje. Ah, aí. Agora é mais tarde. Tem que tomar cuidado porque ele às vezes solta tinta aqui, acho que é. Tinta misericórdia. É, então. Já vamos pôr tudo. Eu já vou pôr tudo direto na boca, já. Calma aí, gente. Calma aí. É borrachudo, é grudento. Coragem. Não é um sabor espetacular. Não é nada assim, tipo, nossa, que delícia. Mas, vale a pena experimentar, vale a pena, tipo assim, poxa, novidade. Vamos ver qual é que é. E hoje eu tô aqui realmente disposto a experimentar tudo que eu vi pela frente, gente. Oi, sim. Obrigado. 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 Já comenta aí se você experimentaria também ou não. E agora sim, gente. Agora cheguei numa parte que eu gosto, que é de peixe cru. Mas esse daqui não é qualquer peixe, tá? É peixe bom, é peixe caro. Então bora lá que eu vou experimentar e esse eu vou experimentar com gosto pra vocês. O Poneijo pediu pra provar aqui. Vou provar em japonês, vamos ver se é bom. Oxi. Oxi. Na hora que eu voltar eu vou pegar um. É bem docinho, gente. É a batata doce com açúcar. Nunca comi com açúcar, gente. Eu sempre comi com sal. Muito boa. Delícia. Conseguimos uma mesa aqui e o restaurante é bem requisitado, viu? É bem pequenininho, tem uma partinha lá em cima, mas como nós estamos com o carrinho não deu pra subir. e aí o casal que estava aqui solicitou essa mesa pra gente que ele já tinha acabado de comer, né? E estou ansiosa, gente. E com fome. E vamos ver se esses peixes são tão diferentes assim. Porque, ó, carinha eles são, viu? Ufa, chegou aqui a nossa comidinha. E aí? Olha, gente. A cara tá bonita, viu? Colocar um açabizinho no shoyu, né, gente? Pra dar um grau. Esse shoyu aqui tá meio ralo. Eu não sei se é o shoyu específico aqui de Kyoto ou se é assim mesmo, como é que é. Mas vamos experimentar esse sashimi aqui. E olha, gente, que carne vermelhinha. Gente, isso aqui tá dando água na boca, sério. Comenta aí, gente. Vocês gostam de peixe cru? Come o peixe cru? Olha aí. Salivando aqui. Hum! Gente, o negócio derrete, derrete na boca. É muito gostoso, muito gostoso. E agora é minha vez, né? Bora de peixe cru. Isso aí, tá bom? Muito gostoso. Nossa, que delícia, cara. Sério, isso é bom demais. Que ósseo. Hum! Não chega. Sem palavras. E agora vamos desse espetinho. Um espetinho de peixe. Ele já não é tão cru, né? Mas é cruzinho. Vamos ver. É flambado, na verdade. Hum, flambado. Eles passam ali no maçarico. Bom. Delícia. Vamos comer? Papá? Hum! O benzinho é quem mais tá se divertindo nessa vida. O benzinho... Gente, o benzinho tá amando. Eu vou passar no shoyu. Vamos ver se é bom. Delícia demais. E com toda a certeza de toda a viagem essa foi a melhor comida que eu experimentei. Mas bora lá que tem muito mais. E agora nós iremos provar carne de caranguejo. Nunca comi carne de caranguejo. Essa vai ser a primeira vez. Vamos. Ritutsu. Onegashimasu. 400 ienes, gente. Arigatou gozaimasu. 400 ienes. Vamos ver se o negócio é bom. Ó, aí ali você pode colocar uma maionese, um negocinho assim. Primeiro eu vou provar sem nada pra saber o real sabor do caranguejo. E aí depois eu vou colocar uma maionesezinha. Vou experimentar também o gyoza. Eu acho que esse gyoza aqui é de porco. Vou provar ele. Vamos ver se é bom. um gyoza de porco. Aí cinco gyoza é por 600 ienes. Vamos experimentar e vamos ver se o gyoza daqui também é bom. 600 ienes. Aqui, ó. E aí, gente, o negócio é que eles ficam falando inglês comigo. Eu não falo inglês. Muito estrangeiro, muito estrangeiro. Eles veem essa negona, esse porto aqui, e acham que essa negona é dos Estados Unidos, mas essa negona é do Brasil, tá? Brasil. Eu, hein? Vou honrar o meu Brasil aqui nesse Japão. Sou americana, não. Sou brasileira. Então, bora que eu vou provar o caranguejo. Hum. Gente, não é ruim, não. A consistência dele é diferente. Hum. É bom. Parece queijo. Sabe aqueles queijinho que puxa, assim, que você vai desfriando? Parece queijo. Bom. Aprovado. E agora eu vou provar o gyoza. muito bom. Muito bom. Tem uma pimentinha ali, ó. E eu vou jogar aqui que tenho certeza que vai ficar melhor ainda. Muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oxi. Chá. Eu acho que é chá. Gente, gente, o japonês tá me levando pra algum lugar. Oxi. Oi. De graça, gente. De graça. Eu tô comendo. É, de graça que eu tô comendo. Olha lá, fala com ele. Não vai. Gente, e os japoneses amam, amam demais o Benzinho. Eles param pra brincar com ele. E o Benzinho nem ama, né? Nem ama. Bora, filho? Bora? E aqui na feirinha tem até pardal. É isso mesmo, gente. Pardal. Olha só. Olha que dozinha, gente. Dos pardalzinhos. Meu Deus. E agora nós estamos aqui no bairro das Gueixas e só encontramos escada aqui pra entrar com o carrinho. Vi outras pessoas também descendo com o carrinho. Já começa o vídeo assim. O Léo vai ter que subir a escada com o carrinho. E eu espero que lá dentro não tenha tanta escada assim. E agora eu vou experimentar um bolinho que ele é bem famoso aqui no Japão. É um bolinho, gente, da moedinha de 10 ienes. E eu peguei o de chocolate e depois o Léo vai pegar o de queijo. Vamos ver aí se é bom. Eu perguntei se era chocolate mesmo. Eu falei chocolate, chocolate. Porque geralmente é de feijão, né? Mas esse não, gente. Esse é de chocolate. Vamos ver se é gostoso. Gente, é muito gostoso. Olha isso. Puro chocolate. Hum! Parece muito um... tipo... bolinho de chuva. Lembrar muito bolinho de chuva recheado com chocolate. Maravilhoso. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas olha o tanto de queijo que tem lá dentro. Ó. Tem muito queijo. muito bom, gente. O pãozinho, a massa em si, ela parece que não tem tanto sabor. Então, o destaque fica realmente no sabor do queijo, sabe? Muito bom. Queijo derretendo aqui pra fora. Explodindo de queijo. Maravilhoso isso aqui. E é um bairro que atrai muito turistas por ser um bairro tradicional que preserva vários elementos da história de Kyoto. Olha, e dá-lhe escada pro Léo subir com o Caleb, viu? Mas, ó, tem várias pessoas de carrinho também. Não é só a gente. Mas tudo bem, né? Tudo bem. O Léo malha pra isso mesmo. Bora subir escada. Gente, realmente o bairro é tão tradicional que dá muita impressão que nós estamos no Japão medieval. E como nós estamos saindo do verão para o outono, essa parte aqui tem várias luzes e sons falando da chegada do outono. E olha só que legal, gente. Simbolizando a chegada do outono. Oha, yo gozai, massa, abençoados. Ontem chegamos muito cansados porque andamos o dia inteiro. Tomei um banho, fiz um macarrãozinho bem rapidinho e já partimos pra cama. E hoje nós teríamos mais dois lugares incríveis para visitar aqui em Kioto. Porém, está passando um tufão por aqui e não para de chover, gente. Agora está chovendo assim, bem fininho, mas desde a manhãzinha, na verdade, desde ontem à noite está chovendo bastante. E nós ainda iríamos visitar três lugares incríveis aqui em Kioto, que era o Castelo de Ouro, o Estúdio e também um bambuzal que é bem conhecido aqui. Mas infelizmente por conta da chuva, para a gente não correr o risco de pegar chuva com as crianças, nós vamos pular esse passeio. Então já irei finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E antes de finalizar o vídeo aqui com vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando desse nosso tour aqui pelo Japão, se vocês estão gostando, se está faltando alguma coisa ou não. O seu feedback é muito importante para a gente poder melhorar o conteúdo aqui para vocês. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou não se esqueça de deixar o seu like e é claro, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder nenhum vídeo por aqui. E bora para o nosso próximo destino rumo a Tóquio. E esse destino vai ser muito emocionante, então fiquem ligadinhos aí.